Pô, Pampa! O quê? Tirando foto sua? É, pô, bolo de foto aí, eu entendi. Mano! Fala, galera! Meu nome é Edu Primitivo e antes de começar esse vídeo, eu quero te dar uma dica, porque quando o assunto é dinheiro, quem não gosta, né? Eu descobri a plataforma Binomo, que é uma plataforma de negociações online e agora, aproveitando que estamos de quarentena sem poder sair de casa, vale muito a pena você ir aqui no primeiro link da descrição e baixar o aplicativo. Galera, eu vou explicar para vocês um pouquinho enquanto eu apresento o gráfico aí na tela, beleza? O que é Binomo para vocês ficarem atentos. Essa plataforma é o seguinte, você prevê a tendência do gráfico e se você acertar, você pode ganhar até 90% do valor. E o bom dessa plataforma Binomo é que antes de você investir sério, você pode testar suas habilidades na conta demo, onde você não irá perder nada, mas também não irá ganhar. Por isso, é importante você testar antes para conhecer melhor sobre. Então, galera, teste antes para aprender um pouquinho sobre, beleza? E depois você pode investir sério e fazer o seu próprio dinheiro. Você pode depositar qualquer valor na conta, mas como eu e a Binomo temos uma parceria, nós vamos dobrar esse valor. Se você depositar R$10, vai ter automaticamente R$20. Dobramos, viu? Como é que é bom seguir o Edu Primitivo? E vai aparecer aqui na tela o código promocional. Então, clique agora no primeiro link da descrição, coloque esse código promocional e você vai ter dobrado, beleza? Galera, o último recado. A partir do dia 1º de dezembro a 15 de janeiro, venha fazer parte da Maratona Binomo. Vem, vem comigo, vem, vem. Tá vindo? E durante o período da promoção, faça o máximo de negócios possíveis em uma conta demo, real ou de torneio. E o trader que fizer o máximo de negócios no período de 1º de dezembro a 15 de janeiro, irá receber 100 dólares se estiver usando uma conta de demonstração ou irá receber de 2.500 a 10.000 dólares se estiver usando uma conta real. Meu irmão, a Binomo tá que tá, hein? Então não perca tempo, galera. Vem fazer parte dessa Maratona Binomo e clique aqui no primeiro link da descrição para seguir o Instagram da Binomo. Vem, vem, tô te esperando. Vem, me traz esse like e solta o desafio, editor. Fala aí, meu rei. Deixa eu te falar. Tu viu o que tu fez ali, velho? Quê? Tu viu o que tu fez ali? Fiz o quê? Você não viu o que tu fez? Tá maluco? Eu te conheço. Primeiramente, bom dia. Não, não tá bom dia. É justamente pelo que tu fez. Justamente pelo que tu fez, não vai tá bom dia. Tá maluco? Por que, tô maluco? É confusão? É isso que eu vou arrumar confusão? Não, você que viu o que tu fez. Você não viu? Você adianta, irmão. Eu não te conheço. Eu também não. Por isso que eu tô te dando um toque. Agora só aqui... É confusão que tu quer arrumar. Não, por que confusão? Por que confusão? Não, não quero arrumar confusão. Eu tô te dando um toque. Não pode te dar um toque mais não. Deixa eu te falar um negócio. Tu quer confusão também? Eu quero. Tu quer? Eu não quero. Eu não quero. Eu só tô te falando ali. Mas eu não quero. Não, deixa eu te explicar. Não, só pra ficar calmo, velho. Não precisa ficar assim, violento. Relaxa. Você viu o que tu fez? É isso aí. Você é maluco. Por que, velho? Você é maluco. Tu quer confusão então, não quer? Deixa eu te falar. Tu quer confusão então, não quer? Quer. Tu quer. Tu quer confusão mesmo, né? Agora eu quero. Não vai ser comigo que tu vai arrumar. Arrumar. Não vai ser comigo. Não vai ser comigo. Porque eu não sou doido. Aí, tu caindo aqui, ó. Tu tá apanhando sozinho aqui. Como é que eu vou arrumar coisão contigo? Deixa eu falar contigo aqui na boa então. Na boa. Mas tu não viu o que tu fez ali. Vai insistir nisso? É, por que? Não posso? Vai insistir nisso? Não, não vou. Mas então... Passeiro, vai se tratar. Deixa eu falar contigo aqui na moral aqui então. Só te explicar aqui. Tá vendo ali? É um coqueiro, não é? É um coqueiro, não é? Com certeza. Responde. Então pra mim. E aquilo ali é uma câmera te filmando ali. Só isso. Caiu uma pegadinha ali, pô. Só isso. Só pode ser maluco pra fazer isso, Passeiro. É uma pegadinha, pô. Fala aí, brother. Tudo bem? Vou trocar uma ideia contigo, tranquilo? Pode ser trocar uma ideia contigo. Não entendi, desculpa. Trocar uma ideia contigo. O que? Tu viu o que tu fez ali? Não. Tu viu o que tu fez? Tu acha certo? O que eu fiz? Isso. O que que eu fiz? Você viu ali. Tu achou certo isso? O que? De ter feito aquilo ali? Aquilo que tu fez ali, tu achou certo? O que que eu fiz, mano? Você sabe, pô. Você sabe o que tu fez. O que que eu fiz? Isso, eu vim de lá pra aqui e sentei aqui. Aí a parada lá, isso aí. Tu acha certo? Ah, eu não tô entendendo. O que tu fez ali, tu acha certo? O que tu fez ali, tu acha certo? Ali, ó. Aqui, ó. Tu veio de lá, fez a parada ali. Tô vindo ali, mano. Então, tu achou certo? Sim, por que não? Pô, porque tá errado, cara. Tá errado o quê? Aqui no Rio é errado, cara. Errado o quê? Isso que tu fez e, pô. Isso... Explica, meu, que eu fiz. Não, deixa eu te falar. Eu tô te dando a dica. Imagina se é outra pessoa. Imagina se é outra pessoa te dando a dica. Eu tô te dando uma dica no maior calmo. Não tô calmo? Imagina se eu chegasse aqui nervoso, explodindo. Ia ser foda, não ia? Porque é erradíssimo, cara, o que tu fez. Tá andando perto ali pra aqui? Cara, desculpa. Mas eu vou até sair porque tá vindo a polícia ali. Vai sujar até pra mim e deve te pegar aí. Que eu vou até embora. Não, explica-me tu agora. Não. Eu vim a pé dali do meu hotel pra aqui pedir um Uber na rua. O que é que eu fiz errado? Tu não fez certo? Tu achou certo? Sim, acho certo pra caramba. Sério, mano? Tu é de onde? Desculpa te perguntar. Eu sou do Portugal. Ah, Portugal. Eu tô aqui pra lutar. Eu sou lutador. Ah, entendi. Eu não, sou só um cara que tô caminhando aqui pra explicar, entendeu? Expliquei o que tu fez certo. Ela tá fazendo a mesma coisa como eu. Não, já que... Não. É pé, um piso atrás do outro até aqui. Ah, então deixa eu te falar. Tu, em Portugal, como é que se fala em pegadinha em português? Caiu numa brincadeira, pegadinha pro YouTube. Como que fala assim em Portugal? É, fala igual eu tô falando aqui agora. É igual assim, velho. Então tá aí, só caiu numa pegadinha aqui do Brasil aqui. Quando ele falou lutador, eu dei uma leve arregada. Você viu aí, né, galera? Quem se cagou aqui foi eu. Tamo junto, velho. É uma brincadeira que a gente tá gravando aqui. Vem contigo. Galera, gostaram desse primeiro desafio? Então me atralhe esse like e me siga no Instagram, arroberdoprimitivo. Tem vídeo novo toda hora, tem stories pra cacete. Então eu conto com vocês. Solta o segundo desafio, editor. Mano, deixa eu até ver aqui, tudo bem? Tranquilo? Belezinha? Tranquilo. Tranquilo, deixa eu te mandar a real, velho. Meu nome é Rodrigo, detetive virtual aqui. Então a mulher me contratou, mano. Sou detetive particular. Sua mulher me contratou pela internet. Falou que tu tava vacilando com ela. Me deu uma grana e mandou seguir teu espaço. Mas sabe como é que é, né? Homem tem que valorizar a classe. E jogar junto um com o outro, né não? Porra, vê que tava desconfiança. Filho da puta, porra. Tava desconfiado já? Tava vacilando, né? Tava vacilando então, não tava? Manda a real pra mim. Facilita o meu trabalho. Tava, né? Não, não tava. Não, tava assim. Se ela mandou, tá, irmão. Ah, admite aí. Pode admitir. Admite que eu vou ficar na tua cola mesmo. Tá te pagando quanto ela? Cara, tá me pagando uma grana boa, velho. Pagando uma grana boa. Isso aí é sigilo da profissão, né, mano? Não posso sair descontando, explanando, né? Bom, como é que a gente faz pra resolver isso aí, porra? Como é que a gente faz pra resolver? Deixar isso baixo. Como é que a gente faz pra resolver? É, tá pagando quanto? Fala aí que eu pago mais pra você. Paga mesmo? Pago mais pra você. Ah, cara, nada que... Não quero, não gosto nem desse lance de suborno, mas vou falar até pra... Sei lá, velho. Sei lá, vai que você tá me filmando agora aí. Eu fico bolado, né? Cara, nada que... 200 reais não resolva, mano. 200? Mandando a real, mas tu tá vacilando, não tá, mano? Tu tá querendo até me subornar? Ah, pô. O tal de conferência de cá, mulher toda estranha todo dia, pô. Não tô de nada. Como é que ela fica em casa contigo? Ah, pô, tô lá perguntando uma coisa pra lá no outro. Pô, não tem nada a ver, não. Tá dando motivo, né? Você vem aqui e puxar a minha foto, não de nada. É, só tirei pra provar que eu tô te seguindo mesmo, ó. Não, pô. Mas, cara... Mas, como é que tá mais um vídeo? Eu já te falei, dá o papo, mas não bota na minha mão, não. Deixa aqui em cima, mano. Deixa aqui em cima. Não gosto de pegar em dinheiro, não, que tem alergia, mano. Mas, ó, deixa eu te falar a real aqui. A gente vai ter que fazer um trato de homem, já é? Ah, claro. Eu não te vi e você nunca me viu. Eu vou falar que tô te seguindo sempre. Vou só mandar foto maneiro. Vou te mandar foto do McDonald's comendo o Big Mac sozinho, que tem alguma coisa mais solitária que ficar comendo o Big Mac sozinho no McDonald's. Vou só mandar as paradas. Tu jogando futebol sozinho, trave, golzinho sozinho. Só pra provar que você tá fiel. Mas já vi que tu não é, né, mano? Já vi que tu não é, né? Deixa pra lá, cara. Deixa pra lá, não. Fala mais aí. Deixa pra lá. Tá dando ruim? Então vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Aperta minha mão aí. Tranquilão, meu parceiro. Show de bola. Qual o teu nome mesmo? Matheus. Não precisa falar não. Já sabia, pô. Acho que eu não sei. Sei de tudo sobre você, irmão. Tudo. Ah, ela que tava desconfiado. Tava brabo mesmo? Tudo estranho em casa, não sei nada, não sei nada. Mas tá dando motivo, né, irmão? Tá dando motivo, né? Tá tranquilo, pô. Mas fica aí, vamos bater um papo, pô. Tem um papo. Quer que eu passe a investigar ela? Fique de olho. Vai que tá pulando a cerca aí. Parar de traição é brabo, né? Ele tá louco? Já que tu me pagou, vou ficar na boa aqui, mano. Então posso ficar de boa mesmo? Eu de boa? Tu de boa? Não quer que eu verifique ela? Ou tá cagando e andando? Tá certo, tá tudo certo. Pode deixar ela em paz? Não fico vendo se ela tá atraindo, não? Não, não dá pra você falar. Não dá pra você, então, ó. Então, de vez em quando, a gente só marca aí. Tu vai pegar meu zap aí agora, já é? Pega o meu zap aí. Nota aí. Sabe por quê? Que aí eu tenho que tirar algumas fotos de vez em quando. Eu falei pra ela que eu vou mandar duas fotos por semana. Meu serviço é só um mês. Só vou ficar na tua cola durante a semana. Uma vez ou outra, tu marca o McDonald's. A gente zoa lá pra caramba. Pega umas mina lá. Eu não vou pegar que eu sou casal, mas tu pega. Eu sou fiel. Nota aí. Então, mano, tamo junto aí. Obrigado, tá, mano? Deixa eu te falar, mano. Isso aqui é um vídeo pro YouTube. Isso aqui é um vídeo pro YouTube. Vou te falar, tu me surpreendeu. Tá devendo muito, hein, velho. Pra ter me subornado, hein. Tá pulando a cerca mesmo, mano. Chega a subornar, velho. É que me deu a grana mesmo, cara. Mano, é uma pegadinha pro YouTube, velho. Tem nada a ver com isso aí, velho. Mano, é... Deixa eu te falar, é uma brincadeira pro YouTube. Posso colocar tua imagem no ar? Deixa eu te falar. Agora não, né? Não, não, não. E se ela me pagar? Agora eu vou na tua mulher e vou pedir 200 reais pra ela me pagar pra eu botar tua imagem no ar. Deixa eu te falar. Mano, tamo junto aí. Cara, sucesso, velho. Para de pular cerca, mano. Pô. Deu mole, se entregou aí bonito. Eu fiquei até vermelho aí, velho. Porque não era essa... Eu não esperava isso. Tamo junto aí. Desculpa a brincadeira aí. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui nesse canal. Se você gostou, compartilha pra geral. Tamo junto. E até o próximo vídeo, galera. Fui!